Nada certo aí, nada certo aí, nada certo aí, nada certo aí, nada, 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 vai ter previsão, vai ter previsão aí, vai ter previsão aí. Pode poder se aumentar, a número de pessoas vai ter previsão não, mas não foi na lei, não não. Pela lei tá passando, você entendeu? Se for maconher, se ela tem previsão aí, vai ter salão. Tá passando aqui pela lei, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, deixa eu te dar palavrinha, deixa ele falar, deixa ele falar pé direito. Deixa eu te dar palavrinha aqui, gente, em nome da classe, posso falar? Pode, pode, pode. Deixa eu falar pra João. Qual é a dúvida? Há um questionamento que tem novos alvarás pra sair. Ô Natan, não acredita em conversa de vereador, não que isso foi com o Nibê também, viu? Não esqueça não, viu? Não tem alvará pra sair agora. Não tem alvará pra sair agora. Não tem conversa nenhuma de alvará pra sair agora. E pra cá? Você vai votar contra a gente, você vai votar contra a gente. Quando a lei é determinada, precisa estudar a lei. Quando a lei é determinada. Quem vai votar? Quem vai votar? Foi o Teovará? Que tal a conversa com o cara vai votar? Conversa não. Tem que ter certeza. Conversa não. Conversa não pode ter conversa. Quem tem certeza. Não tem foto aí, moça.